Fala pessoal, chegando para trazer mais um guia para vocês. Hoje vamos falar de mais uma liga nacional em sua divisão de acesso. Atendendo a pedidos, vamos trazer a terceira divisão da Inglaterra, que é chamada de League One Skybet. Você vai saber todos os clubes que vão jogar a competição, vai conhecer os estádios, regulamento, vagas de acesso, entre outras coisas. Tem clubes aí, tradicionais do futebol da Inglaterra, que vão jogar essa edição da terceira divisão. Você vai saber quem? Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E o que eu peço com carinho para vocês é o like. Ele é muito importante e é através dele que a plataforma distribui o nosso conteúdo. Então, taca o dedo aí no joinha e bora para o vídeo. Partiu terceira divisão da Inglaterra. A competição será jogada por 24 times e o sistema de disputa é o mesmo das divisões superiores da Inglaterra. Pontos corridos todos contra todos, mas teremos um total de 46 rodadas na temporada regular. Após as 46 rodadas, a equipe que fizer mais pontos será o campeão da terceira divisão e garante o acesso para a segunda divisão da Inglaterra à Championship, assim como o segundo lugar, que também sobe direto. Do terceiro ao sexto, disputam a última vaga através de sistema de playoffs. Os quatro últimos são rebaixados para a League Two, que é o quarto nível do futebol inglês. Vamos trazer agora os times e os estádios da competição. Lembrando que não temos transmissão da League One, pelo menos na televisão, aqui para o Brasil. Bora trazer agora as equipes e os estádios. Vão jogar a League One, a terceira divisão da Inglaterra, as equipes do Bansley, que é de Bansley. Seu estádio é o Aquell, com capacidade para 23.287 torcedores. Teremos também a equipe do Blackpool, que é de Blackpool. E seu estádio é o Blomfield Road, com capacidade para 17.338 torcedores. Outra equipe na competição, é a equipe do Bolton Wanderers, que é de Horwich. Equipe aí, bem tradicional no futebol da Inglaterra. Seu estádio é o Togo Sheet Community Stadium, com capacidade para 28.723 torcedores. Teremos também a equipe do Bristol Rovers, que é de Bristol. Seu estádio é o Memorial Stadium, para 9.832 torcedores. Teremos também a equipe do Burton Albion, de Burton, o Pontrent. Seu estádio é o Pirelli Stadium, para 6.912 torcedores. Teremos também a equipe do Cambridge United, de Cambridge. Seu estádio é o AB Stadium, para 8.127 torcedores. Outra equipe na competição, é o Carlisle United, de Carlisle. Seu estádio é o Bruton Park, para 17.949 torcedores. Teremos também a equipe do Charlton Athletic, que é de Londres, de Charlton. Seu estádio é o The Valley, para 27.111 torcedores. Teremos a equipe do Charlton Town, de Charlton. Seu estádio é o Aldon Road, para 7.066 torcedores. Teremos também a tradicional equipe do Derby Country, de Derby. Seu estádio é o Pride Park Stadium, para 33.600 torcedores. Derby Country, equipe aí bem tradicional no futebol da Inglaterra. Inclusive, o Andy Rooney, esteve jogando na equipe. Teremos a equipe do Exeter City, de Exeter. E seu estádio é o St. James Park, para 8.720 torcedores. Teremos a equipe do Flatwood Town, de Flatwood. Seu estádio é o Hatchbury Stadium, para 5.327 torcedores. Teremos a equipe do Leighton Oriente, de Londres. Leighton joga no Brisbane Road, para 9.271 torcedores. Teremos o Lincoln City, de Lincoln. Joga no Cincyl Bank, para 10.780 torcedores. Teremos o Northampton Town, de Northampton. Joga no Sixfield Stadium, para 7.798 torcedores. Teremos também o Oxford United, de Oxford. Joga no Cassan Stadium, para 12.500 torcedores. Teremos o Peter Bolt United, de Peter Bolt. Joga no London Road, para 15.314 torcedores. Teremos o Portman, de Portman. Seu estádio é o Freighton Park, para 20.620 torcedores. Teremos também a equipe do Port Valley, de Bursler. E seu estádio é o Valley Park, para 15.036 torcedores. Teremos o Reading, que é de Reading, e joga no Madavisk Stadium, para 24.161 torcedores. Reading, outra equipe aí também, bem tradicional no futebol da Inglaterra, que já esteve jogando a Premier League, já no atual formato. Teremos a equipe do Cherisbury Town, de Cherisbury. Seu estádio é o New Middle, para 9.875 torcedores. Teremos o Stephen Age, de Stephen Age, e joga no Brodaway, para 7.800 torcedores. Teremos também a equipe do Wigan Athletic, que é de Wigan, e seu estádio é o DW Stadium, para 25.138 torcedores. O Wigan, outra equipe aí também, que esteve jogando a Premier League, já no atual formato. Equipe tradicional, também, que chega para buscar coisas grandes, na terceira divisão da Inglaterra. E para finalizar as equipes, temos o Wicombe Wonders, de Hyde Wicombe. Seu estádio é o Adams Park, para 10.137 torcedores. Agora é com vocês, fala aí para a gente, quem vai vencer a terceira divisão da Inglaterra. Diz também, quem vai subir, quem vai ser rebaixado, enfim, interage e deixe a sua opinião. Eu quero ouvir vocês. Se não for inscrito, já se inscreve no canal, e não esquece o like. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho